Eu vou fazer um recorrido inicialmente sobre os conflitos no sul do Brasil, na região do sul do Brasil, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu pesquiso, de maneira muito introdutória, porque nós não temos propriamente uma arqueologia do conflito no sul do Brasil, o que nós temos é um potencial muito grande para explorar este campo de pesquisa na região e a partir dessas notas introdutórias, desta parte introdutória, eu gostaria de falar sempre de maneira muito informal, não vou ler, não fiz anotações, vou passar os slides sobre esse trabalho mais específico sobre a Guerra do Contestado também no sul do Brasil. Bom, nós temos um mapa e em destaque o que nós chamamos geopoliticamente de região sul do Brasil, é uma criação artificial, é uma criação contemporânea, é um recorte político, geográfico, político e artificial, mas que acaba coincidindo com a área de pesquisa que eu tenho trabalhado bastante, os três estados em Espanha são províncias, se não me engano, nós no Brasil temos estados, acredito que sejam basicamente a mesma coisa, nós temos os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e a universidade está localizada nos três estados do sul e isso acabou condicionando esta região como a minha área de trabalho, embora eu tenha pesquisado em diversos outros lugares do Brasil, tenho trabalhado mais na parte sul do país e para um país com as dimensões do Brasil se torna importante às vezes podermos fazer certos recortes porque é impossível dar conta de um país das dimensões das dimensões do Brasil. E falarei especificamente sobre esta região do país. A grosso modo e de maneira muito rasteira, muito resumida, eu apresento alguns tópicos divididos ou por períodos ou pelo tipo de conflito aqui para apresentar para vocês e após a apresentação podermos conversar um pouco mais. Nós temos conflitos entre indígenas, não somente na pré-história, mas desde a pré-história nós temos tanto o registro da memória oral dos próprios indígenas, até hoje existe esta memória dos conflitos entre diferentes povos indígenas no sul do Brasil, nós temos os conflitos entre indígenas e europeus e quando se fala em europeu no sul do Brasil, nesta região específica, não estamos falando apenas de portugueses, portugueses, estamos falando de espanhóis também, porque originalmente na divisão da colonização da América do Sul entre portugueses e espanhóis, originalmente o sul do Brasil seria ou virtualmente seria espanhol, enquanto que a partir desses processos de conquista e colonização na região o que eu comumente falo é que os portugueses foram muito inteligentes, muito espertos, astutos e foram ocupando esta região e tomando esta região de Espanha e a tornando portuguesa. Nós temos os conflitos de europeus, o que eu chamaria europeus contra versus europeus, basicamente teríamos aí alguns conflitos que aconteceram entre portugueses e espanhóis nessa região e os conflitos pós-independência, o Brasil se tornou independente em 1822, ironicamente tendo o seu primeiro imperador, o seu primeiro mandatário um português, português, então nos tornamos independentes e o mandatário continuou sendo português e toda a cúpula política, digamos assim, continuou sendo portuguesa. E nós temos essa divisão pós-independência entre esse período imperial, que vai de 1822 a 1889 e a partir de 1889 nós temos a chamada da proclamação da república e até o momento, e até quando não sei, vivemos sob a égide de uma república. Bom, eu comecei trabalhando com pré-história, a minha primeira formação na arqueologia foi com a pré-história e somente depois de muito tempo é que eu fiz esse câmbio radical nos meus trabalhos acadêmicos, indo para, eu pulei uma etapa muito grande, indo da pré-história para o contemporâneo. Como eu havia falado, nós temos todo um histórico de conflitos entre os povos indígenas no sul do Brasil e nós não temos um trabalho diretamente ligado a este tema, a este campo de pesquisa no sul do Brasil e vale ressaltar que nós, a partir do momento que alguém decidir desenvolver um trabalho sobre os conflitos na pré-história, vai se deparar com uma série de problemas, dentre elas, como podemos identificar sinais, vestígios, elementos materiais que denotam conflito no registro arqueológico. Um dos caminhos e talvez o que podemos dizer, que podemos encontrar as provas mais interessantes sobre conflitos na pré-história, seria examinar esqueletos, examinar vestígios, restos humanos e tentar observar sinais de violência nesses esqueletos. Para o caso do sul do Brasil, nós não temos trabalhos ainda sobre isso. Nós temos alguns trabalhos sendo desenvolvidos no Nordeste, que eu estou lembrando, temos alguns trabalhos isolados e bem eventuais no Nordeste e no Sudeste do país. E para exemplificar o problema de identificar elementos materiais de conflitos na pré-história, nós temos, por exemplo, as pontas de flecha, não sei como se fala em espanhol, que, obviamente, é uma arma que poderia, deveria, deve ter sido utilizada em momentos de guerras, de conflitos, de ataques, de guerrilhas, de guerras de guerrilhas, enfim, mas que, obviamente, existem outros usos para as pontas de flecha, como, por exemplo, caçar animais, que é o exemplo mais evidente para o uso das pontas de flecha. Então, como exemplo, nós temos dois grandes grupos indígenas no sul do Brasil, os Guarani e os G, e estes grupos, a partir da etno-história, a partir dos relatos de cronistas, a partir da memória, da tradição oral, nós temos um histórico de conflitos que vão desde a pré-história até hoje, de hostilidades entre estes dois grupos, que ocuparam esta região em períodos muito próximos. Os povos de G, também chamados de índios caingang, chegaram na região por volta de 2.500 anos antes do presente, e os povos Guarani, 2.000 anos, por volta de 2.000 anos antes do presente, ocupando o mesmo território e disputando este mesmo território. Muito interessante notar que este conflito, ele persiste, ele está presente ainda nos dias atuais. Existe em Chapecó uma terra indígena, que ela é G, ela é caingang, e existe um pequeno grupo Guarani vivendo dentro desta terra indígena. Só que estes índios Guarani, eles não são bem-vindos dentro da terra indígena caingang. Até hoje existem conflitos. Os caingang, os G, eles querem que os Guarani saiam desta terra indígena. E ainda podemos perceber essa situação de conflito e de alteridade, e de diferenças entre os Guarani e os povos G. Os alunos de graduação, os meus alunos, costumam estranhar isso, porque quando os historiadores, os arqueólogos, enfim, quando estamos em início de carreira, costumamos classificar índios como um bloco extremamente homogêneo. E quando percebem que há grandes diferenças, inclusive ainda conflitos entre os próprios indígenas, eles costumam, os alunos costumam estranhar essa situação. Nós temos os conflitos coloniais, basicamente o que nós temos na região são escavações arqueológicas em fortalezas. Eu acredito que praticamente todas as fortalezas, as fortificações localizadas no litoral sul do Brasil tenham sido, em algum momento, escavadas, tenham sido objeto de estudos arqueológicos. Nós temos as guerras de conquista, de extermínio dos povos indígenas, nós temos a resistência dos povos indígenas ao avanço colonial, nós temos um histórico dessas guerras, desses conflitos, mas nós não temos praticamente nada sobre, especificamente a partir de uma abordagem arqueológica. Temos os conflitos, então, como eu havia dito, pela disputa do território entre Espanha e Portugal, uma região de fronteira, uma região onde hoje nós temos o Brasil e os nossos vizinhos, os modernos estados de Uruguai, Argentina e Paraguai. Nós temos os conflitos durante este período do Brasil Império, de 1822 a 1889, e eu destaco aqui alguns desses conflitos. Nós temos a Guerra dos Farrapos, um conflito que opôs grupos políticos fazendeiros do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, na época imperial eram províncias, contra o poder central do Rio de Janeiro, poder imperial brasileiro. Em algum momento, em 1837, este conflito ganhou um teor separatista de criação de um novo país. Em 1837, uma determinada região do Brasil proclamou sua independência, criando a República Farrupilha. e um conflito que durou 10 anos, nós não temos um trabalho arqueológico divulto sequer. Nós temos algumas iniciativas individuais de localização de alguns lugares, de alguns campos de batalhas ou lugares de memória relacionados com este conflito. É um conflito que tem um potencial de pesquisa muito grande, mas que está à espera de arqueólogos para se desenvolver um trabalho especificamente voltado para a identificação de vestígios materiais, com enfoque arqueológico específico. E nós temos a Guerra do Paraguai, onde alguns conflitos aconteceram em território brasileiro. Temos pelo menos um conflito, um combate que aconteceu do lado brasileiro no sul do Brasil, e nós não temos nenhum trabalho ainda relacionado a isso. E nós temos diversos combates, campos de batalha no país Paraguai. Nós chamamos de Guerra do Paraguai, os paraguaios chamam de outro conflito, Guerra da Tríple Aliança. Uma guerra que criou uma materialidade muito grande por um vasto território e que tem também um potencial muito grande para a pesquisa arqueológica. Eu tenho tentado começar a desenvolver alguma coisa com o pessoal do Paraguai, mas tenho tido algumas dificuldades que prefiro não mencionar aqui, mas tenho tentado me aproximar de alguns pesquisadores que estão desenvolvendo trabalho arqueológico no Paraguai. Alguns de maneira amadora, digamos assim, vamos chamar dessa maneira, e outros de maneira um pouco mais profissional ou acadêmica. E nós temos a resistência escrava, os conflitos, as fugas e a constituição de quilombos. Em espanhol seriam cimarrones, que são estes redutos, estas vilas de escravos que fugiam das fazendas, fugiam da exploração escrava e criavam suas próprias comunidades. E não muito distante de Chapecó, nós temos uma comunidade quilombola que aparece aqui na fotografia abaixo e que nós temos uma memória desta história, da criação deste quilombo, mas nós não temos nenhum trabalho efetivo ou do ponto de vista arqueológico também. Tudo que eu falo aqui, basicamente eu falo em potência, em termos de potência, de potencial, do que é possível desenvolver. Nós temos uma região com um histórico muito grande de conflitos, de violência, mas nós temos muito pouco trabalho arqueológico. Temos os conflitos do Brasil-República, de 1889 até o presente, e eu separei alguns. Temos a Revolução Federalista, já em final do século XIX, que é um conflito também gerado a partir de lideranças políticas do Rio Grande do Sul. Não é uma revolução no sentido popular. Ela surge também a partir do que nós chamamos no sul do Brasil de estancieiros, que são os donos, proprietários de fazendas, de criação de gado e outros animais no sul do Brasil. Nós temos a Revolta dos Colonos, de 1957. Foi um conflito efêmero, curto, mas muito interessante, porque teve um cunho, uma origem muito popular. E nós temos a coluna Prestes. É um movimento muito interessante também. um movimento militar surgido a partir de tenentes. Não sei se existem essas patentes militares em Espanha. Um grupo de tenentes criou um movimento que saiu pelo Brasil a cavalo, pregando reformas políticas no Brasil. O poder brasileiro, o poder republicano brasileiro não viu com bons olhos esse movimento. Eles se rebelam num quartel e a partir da rebelião, de uma revolta no quartel, eles saem pelo território do Rio Grande do Sul, vão subindo o mapa do Brasil e seguem se dispersando pelo mapa do Brasil. Porém, o poder central brasileiro envia tropas para dispersar este grupo. Eles resistem e se torna aquilo que nós chamamos comumente de o gato caçando rato. Este grupo fugindo e tropas militares perseguindo este grupo. É um movimento que surge em 1925 e vai até 1927. Abaixo, nós temos, não sei se conseguem observar bem, nós temos cápsulas de projéteis, de armas de fogo, em um dos locais onde, no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, onde aconteceram uma dessas batalhas da coluna Prestes. Estavam fugindo, encontram tropas militares federais e aconteceu um combate nesta região e esta foto foi tirada, foi sacada por um um amador, eu não sei se essa é uma palavra que a gente poderia usar, mas eu vou usar essa palavra de qualquer maneira, que se interessa pelo tema e que encontrou o local onde ocorreu essa batalha e encontrou uma série de vestígios materiais lá. Quando a arqueologia ou a arqueologia acadêmica ou mesmo a de resgate não se interessa por um determinado tema, alguém se interessa. Sempre existe alguém que vai se interessar. e quando arqueólogos não se interessam por um determinado tema, nós encontramos pessoas que não têm uma formação acadêmica, mas que se interessam em pesquisar. Soma isso, isso eu tenho encontrado muito no Contestado, o fato de guerra chamar muito a atenção das pessoas. Chama muito a atenção. O fato histórico, guerra, chama muito a atenção e acabam se interessando e vão pesquisar por conta própria. Na foto à nossa direita e abaixo, nós temos uma simulação de um combate da Revolução Federalista no local onde provavelmente, supostamente, ocorreu um dos combates desta revolta, desta revolução. Então, hoje, nós temos também, e no Contestado acontece também, a reconstituição teatral de combates, que mexe muito, que trabalha muito com a memória e com questões muito atuais ainda. E eu não mencionei aqui, mas gostaria de mencionar também que nós tivemos entre 1964 e 1985, o que nós chamamos de ditadura militar brasileira, um período na qual houve uma repressão muito grande no Brasil e que nós temos também notícias, por exemplo, fruto dessa repressão, nós temos notícias de valas onde, principalmente, militantes de esquerda, grupos que se armaram, que criaram seus próprios grupos para resistir a esta repressão militar e na qual foram mortos, torturados, mortos e que foram enterrados em algumas valas. Nós temos notícias, informações muito fortes de onde se encontram estas valas, estes lugares onde foram enterrados. Não há, para o caso do sul do Brasil, diferente do Araguaia, por exemplo, na região norte do país, onde alguns trabalhos têm sido desenvolvidos. Nós ainda não temos um trabalho sobre estas valas, mas eu acho que é muito interessante, acho que tem um potencial muito grande para desenvolvermos esse trabalho. Não posso deixar de citar que a primeira vez que eu mencionei, alguém me procurou para que essa pessoa, um colega professor, ele tenha informação de um local que tem uma vala no estado do Paraná, uma informação muito forte, onde foram enterrados alguns militantes de um grupo de esquerda. No que nós começamos a mexer nisso, nós já começamos a receber ameaças. Foi assim, muito interessante, por como ainda isso está muito forte, quer dizer, parte desses militares ainda estão vivos, ainda estão lá, e ainda possuem prestígio, possuem formação política. E esse meu colega que é historiador, estávamos a pensar um projeto de investigação sobre ele a princípio, eu não sei se é possível traduzir isso, desanimou, se desmotivou em levar adiante este projeto. Então, por enquanto, nós paramos e estamos esperando para ver se teremos coragem suficiente para levar este projeto adiante. E agora eu gostaria de falar sobre um conflito específico que eu estou trabalhando, comecei a trabalhar no meu doutoramento e continuo trabalhando no pós-doutoramento e acredito que seja um trabalho para a vida inteira. Mesmo que, eu costumo pensar que mesmo que eu queira largar, parar de estudar este tema, este tema nunca vai me deixar. Vai ser impossível nos separarmos, acredito, que até o fim da minha carreira acadêmica. Principalmente porque há uma quantidade de temas dentro deste episódio da história brasileira. Há tantas coisas para se trabalhar, para se pesquisar, que acredito que vai levar uma vida e envolver obviamente mais pessoas, mais interessados sobre o tema. E eu gostaria de falar um pouco deste conflito e apresento para vocês neste slide um contexto, um background da, tanto, digamos, das causas deste conflito como alguns dados bem gerais, bem resumidos sobre a chamada guerra do do Contestado. Nós temos interessante notar que a historiografia sobre a guerra do Contestado, ela está bem consolidada. Existem centenas de trabalhos sobre a história da guerra do Contestado. Está bem solidificada. Embora entre a população não seja um conflito muito conhecido, pergunte alguém de São Paulo, São Paulo não é muito distante, se bem que distâncias são relativas. O que falar em distância em Portugal ou falar no Brasil pelo menos percebo uma grande diferença. Os portugueses dizem que é muito 40 quilômetros às vezes é muito longe. Mas nós temos essa historiografia consolidada, nós temos um certo desconhecimento da população em geral com relação a esta guerra mas nós temos poucos trabalhos na área de patrimônio e na área da arqueologia acredito eu e até o momento eu percebi que não haviam trabalhos orientados para a arqueologia e este foi um dos motivadores de eu trabalhar com a guerra do Contestado é que eu percebi que não haviam trabalhos arqueológicos sobre e um dos meus trabalhos e uma das minhas tarefas no doutorado na minha tese de doutoramento foi refletir um pouco do porquê nós não temos até 2010 quando eu comecei a trabalhar com esse tema um trabalho sequer de cunho arqueológico voltado para a guerra do Contestado e dentro desta historiografia nós temos uma discussão muito acalorada um debate muito forte sobre as causas do conflito e obviamente que é interessante trabalharmos de maneira contextual e observarmos que ao invés de termos uma causa uma única causa para o conflito nós temos uma série de fatores e um todo um contexto histórico que resulta neste conflito mas dessas causas eu gostaria de destacar a primeira que nós estamos vendo no slide neste slide que é a instalação de projetos capitalistas nessa região eu já vou mostrar o mapa da região mas esta é uma área que até o início do século 20 ela era tida como sertão como uma área com pouca densidade populacional e com poucos projetos capitalistas na região de exploração econômica de exploração para o estado brasileiro é a partir da instalação de ferrovias ferrocarriles e de indústrias madeireiras de exploração da madeira que era o recurso natural mais interessante na região é que se inclusive nos jornal nos periódicos enfim nos próprios discursos políticos da época aparecem nos documentos essa ideia de que vamos levar a civilização para o oeste de Santa Catarina porque estamos instalando projetos que trarão o desenvolvimento e a civilização chegará até esta região os discursos são muito interessantes neste sentido e junto com a ideia de sertão havia a ideia de vazio demográfico que é muito interessante o vazio demográfico o conceito de vazio demográfico desconsiderou a população que havia na região uma população maioria indígena ou com origem indígena uma população na qual popularmente nós chamamos de caboclos que é um termo que até hoje é muito utilizado para determinados biotipos não só no sul do Brasil mas se utiliza muito no sul do Brasil o caboclo ele tem uma origem muito difusa ele é um pouco português ele é um pouco indígena ele é um pouco africano ele é um tudo isso ou é nada disso mas se classifica o caboclo não vou entrar em detalhes de como nós criamos essas classificações étnicas como sabemos elas são extremamente fluídas e elas mudam com o tempo dependendo do interesse de cada grupo mas via de regra o caboclo ele é classificado pelo biotipo eu por exemplo outras pessoas poderiam me chamar de caboclo o meu biotipo é de um caboclo o caboclo ele não é negro para ser chamado de negro não tem a pele escura para ser chamada de negro e não tem olhos claros ou uma pele mais clara para ser chamado de branco então nós temos essa separação ainda chamamos de branco quem tem origem italiana sobretudo e alemã os próprios alemães que colonizaram esta região ainda possuem um componente étnico extremamente forte eles um um colono com origem alemão em Santa Catarina ainda me chama de brasileiro isso é muito interessante como se ele não fosse brasileiro então assim aquele fulano fulano não existe em espanhol aquela pessoa existe que maravilha aquela pessoa ela é brasileira que interessante isso é muito interessante então ainda existem essas classificações e nós temos o caboclo por muito tempo se teve vergonha de se autodenominar caboclo hoje mudou está mudando as pessoas hoje tem orgulho de se dizerem se classificarem como caboclas e nós temos um fenômeno muito novo na região que são associações de caboclos onde as pessoas se reúnem e criaram uma cultura que é uma cultura muito artificial mas que é uma cultura cabocla não isso não é italiano isso não é alemão isso não é indígena isso não é africano isso é caboclo específico então é muito interessante trabalhar com essas questões étnicas também que são muito fortes ainda na região ferrovias indústrias madeireiras com capitais estrangeiros majoritariamente se criou um trust capitalista com capital majoritário da Inglaterra e dos Estados Unidos e que investiu na região com incentivo do governo brasileiro porque nós temos na região indígenas e caboclos vivendo essas pessoas essas populações que viviam na região elas ocupavam a terra mas elas não tinham o papel elas não tinham o que nós chamamos de escritura a posse legalizada do papel que era necessária no Brasil desde a lei de terras de 1850 o território a terra que não havia um registro que alguém não registrou que alguém não tinha a posse legal não tinha o papel era chamada de devoluta ou seja era terra do governo brasileiro e o governo brasileiro usava essas terras como bem entendia o governo brasileiro passou essas terras para estes exploradores capitalistas e esta população foi expulsa foram criados corpos os chamados corpos de segurança grupos armados que foram sistematicamente expulsando essas populações dessa região estes grupos começaram a se reunir naquilo que nós chamamos de redutos que são pequenas vilas pequenos lugares com uma pequena densidade populacional e o governo brasileiro não viu com bons olhos estes estas aglomerações eu não vou entrar em detalhe há um componente religioso muito forte também nessas nesses redutos a liderança ela ela se dá a partir de monges como nós estamos vendo no segundo tópico nós chamamos monges alguns eremitas religiosos não ligados a igreja católica mas que possuíam um caráter católico também além de um caráter religioso de origem africana indígena era uma religiosidade cabocla também digamos o governo brasileiro a partir da criação do primeiro reduto não viu com bons olhos em 1912 a criação deste aglomerado de gente e enviou uma pequena tropa para dissipar para acabar com este reduto e a maioria dos dos militares desse grupo foi morto pelos caboclos então nós temos esse primeiro reduto temos esse primeiro combate e a partir deste primeiro combate mais pessoas se juntam ao movimento e vão se criando cada vez mais redutos maiores e maiores e vão crescendo e vão resistindo e vão criando formas de resistência nesta região criam-se redutos enviam-se tropas militares principalmente do Rio de Janeiro se resistem a estas tropas militares se tentam se tenta criar também guerras de guerrilhas na região atacam esses grupos militares essas tropas se escondem se internam nessa região uma região que do ponto de vista da paisagem é muito interessante eu escrevi um artigo infelizmente somente em português na qual eu trabalhei só com os aspectos de como a paisagem foi um elemento militar estratégico importante para os caboclos de proteção de defesa de segurança e de resistência bom basicamente eu resumi estes slides a guerra começa em 1912 e é uma observando o caráter desta guerra diríamos que é um conflito de pequena escala a duração deste conflito ela foi muito extensa de quatro anos grupos de caboclos resistindo a tropas militares do governo brasileiro é muito tempo isso denota uma resistência muito grande e um poder estratégico e uma inteligência estratégica muito interessante desses grupos para resistir ao avanço militar então podemos dizer que é um conflito que envolve é uma guerra de classes porque nós estamos sim falando de pessoas muito pobres poceiros e que nós temos esse componente capitalista muito forte e só para citar um elemento desse conflito que eu acho muito interessante é que os caboclos organizavam tropas e atacavam a cultura material do capitalismo eu acho isso muito interessante de que forma destruindo ferrovias pontes tentaram atacar as madeireiras haviam duas grandes madeireiras gigantes fábricas gigantes uma os caboclos destruíram inteiramente toda este local eu visitei em 2010 e parte das máquinas da madeireira ainda estavam lá inclusive com sinais de queimado do fogo infelizmente eu voltei lá acho que dois três anos depois não tinha mais nada alguém recolheu alguém resgatou fez um resgate daquele material mas o sítio arqueológico estava lá ainda ou ainda com certeza eu acredito que escavando em subsolo vamos encontrar evidências da madeireira isso não foi feito mas é muito interessante como os caboclos atacaram a cultura material também deste destes projetos na região então nós temos de um lado a força legalista militar brasileira defendendo interesses privados o que agrava a situação e nós temos a população ali tentando resistir ao avanço capitalista morreram cerca de 10 mil caboclos e 500 soldados militares nós temos problemas com números para saber exatamente quantos morreram porque são os caboclos são pessoas que não foram registradas em cartório não foram registradas nasciam em casa e não havia o registro de onde nasceram quando nasceram não havia haviam dificuldades de se fazer um censo demográfico na região são estimativas que morreram cerca de 10 mil caboclos e 500 soldados aí percebam a diferença nós temos uma diferença muito grande também com relação ao poder bélico obviamente nós temos canhões por exemplo metralhadoras por exemplo no lado militar e nós temos um equipamento bélico muito menor ou mais pobre do lado caboclo mas uma das estratégias que os caboclos realizaram alguns atos que eles realizaram para tentar diminuir este desequilíbrio foi assaltar trens isso é muito interessante porque nós temos toda uma informação de que os caboclos tinham informação dos trens que chegavam com equipamento com material militar e alguns desses trens foram assaltados durante o conflito e os armamentos as armas foram pegas foram tomadas para uso dos caboclos nós temos um mapa geral temos o Brasil temos o estado de Santa Catarina que é o terceiro estado menor estado do Brasil mesmo assim muito grande acredito que do tamanho de Portugal a grosso modo nós temos os campos os principais redutos e as principais batalhas nesta região observem que é uma região muito grande na qual nós temos uma dispersão muito grande de batalhas e de redutos do conflito entre 1912 e 1916 é uma área muito grande para uma pesquisa arqueológica dispersa num amplo território e por isso que eu entendo que nós temos material para muito tempo e coincidem mais ou menos a área dos redutos com a área das batalhas elas estão muito próximas por motivos óbvios as tropas militares é que iam até os redutos para atacarem os redutos na maior parte do tempo mas temos notícias também de conflitos em outros lugares quando militares e caboclos se encontraram fora dos redutos entre os objetivos da minha pesquisa nós temos eu elenquei sete aqui quais as contribuições que a arqueologia pode prover além dos conhecimentos já girados em outras áreas das humanidades como a história e a sociologia enquanto a maioria então quer dizer vamos colocar a arqueologia dentro deste escopo maior das pesquisas que estão sendo desenvolvidas e como a arqueologia pode contribuir pode trazer novas informações para este evento este conflito enquanto a maioria das fontes geradas sobre o conflito foram produzidas pelos vencedores como a arqueologia pode contribuir com informações sobre os vencidos isso é muito importante porque nós nós temos periódicos documentos oficiais fotografias do lado militar nós não temos este tipo de fonte para o lado sertanejo o lado caboclo o lado da resistência os caboclos não deixaram registros escritos com exceção de alguns poucos bilhetes que eles deixaram quando destruíram por exemplo a madeireira ou uma estação ferroviária nós temos algumas notícias sobre isso nós não temos uma informação um registro por escrito dos redutos e das populações que viviam no reduto então a arqueologia pode contribuir demais muito escavando esses redutos encontrando evidências a cultura material dos caboclos nessas antigas vilas como a arqueologia do contestado se relaciona com o escopo geral da arqueologia do conflito em nível internacional como que nós podemos nos inserir nesta onda geral da arqueologia do conflito que é muito recente que é muito forte em países como a Inglaterra ou no Reino Unido de maneira geral por exemplo em Espanha também como a população da região se apropria e faz uso dos sítios da guerra muito importante porque nós temos uma série de informações e de atos da população da região que ainda vive nesta região e de como elas se apropriam e usam estes locais para fins diversos como a arqueologia pode cambiar a visão restrita e tradicional e poder trabalhar o local onde os eventos ocorreram como um artefato arqueológico eu tenho tentado trabalhar também a partir de um conceito de que o próprio local é um artefato e se é um artefato é passível de ser abordado a partir do ponto de vista arqueológico eu acredito que é uma abordagem que se aproxima aos conceitos da arqueologia da paisagem acredito professor pode falar um pouco mais sobre sobre isso como a pesquisa pode ofertar elementos para o fomento de identidades e apreciação política e econômica para a população da região e como contribuir para a preservação e usos do patrimônio cultural em conjunto com a criação de formas de desenvolvimento social e econômico falando rapidamente dos meus objetivos no pós-doc eu fui para a Holanda mais para trabalhar esta matéria prima que eu tenho sobre o contestado e avançar em algo que eu não até então eu não tinha avançado muito que é trabalhar um pouco mais inserir o contestado dentro das teorias mais gerais sobre a arqueologia do conflito e aprender sobre as metodologias que estão sendo utilizadas pela Europa sobre a arqueologia do conflito embora eu tenha estado estou baseado em Amsterdã tenho viajado para outros lugares com destaque por exemplo para uma escavação que eu participei na Lapônia em Finlândia em um sítio arqueológico da segunda guerra mundial então eu vim para cá para aprender um pouco mais sobre as teorias e as metodologias sendo utilizadas na arqueologia do conflito conhecer pesquisas e pesquisadores que trabalham com estes temas visitar lugares de interesse como sítios arqueológicos e museus apresentar a minha pesquisa e enfim começar a publicar trabalhos em outro idioma que até então eu só tenho publicado em português isto não é bom porque acaba isolando as pesquisas e obviamente se você quer dar a conhecer para mais pessoas a sua pesquisa você precisa publicar em inglês e eu preciso trabalhar mais com isso o enfoque teórico foi um pouco voltado pelo menos em um primeiro momento foi um pouco voltado para olhando mais para a paisagem e eu utilizei dentre alguns textos eu utilizei o texto Professor Criado Boado sobre a arqueologia da paisagem ele foi inspirador numa questão muito importante quando eu decidi pesquisar a Guerra do Contestado que foi também dar importância para lugares com poder simbólico muito grande e estes lugares estão ligados ao sagrado porque nós temos este componente do sagrado neste conflito também porque nós temos como eu havia dito estas nós tivemos estas lideranças religiosas nós tivemos dentro desses redutos uma organização religiosa muito forte e diversos lugares na paisagem foram santificados ou mistificados ou mitificados e eu vou apresentar alguns desses lugares e apesar de não terem sido resultado de transformações culturais seriam ecofatos e não artefatos num sentido mais tradicional são lugares muito importantes principalmente porque ainda são importantes para a população local quando eu estava fazendo trabalho de campo as pessoas diziam para mim você quer em lugares do contestado quero então eu vou levar você em tal lugar tal lugar as pessoas me levavam para lugares do sagrado para elas são os lugares mais importantes ainda relacionados com a guerra já mostro que lugares que tipos de lugares são esses o industrial esse componente industrial muito forte ferrovias abandonadas viraram sítios arqueológicos e pelo menos uma madeireira que ainda possui uma estrutura material muito interessante e os lugares da guerra da soma disso esses três tipos essas três tipologias de material nós temos o que eu chamaria de materialidades do contestado a metodologia eu utilizei relatórios militares como metodologia e fontes os relatórios militares muito interessantes fontes muito importantes as fotografias históricas e os jornais os periódicos fizemos estamos fazendo trabalho de campo com levantamentos escavações nenhuma escavação em larga escala ainda precisamos de recursos financeiros temos tido problema com isso é crônico no Brasil parece que vai ficar pior e trabalhar estamos trabalhando neste engajamento com a comunidade sempre trabalhando com a comunidade fazendo uma arqueologia comunitária mas precisando ainda avançar mais e mais com a comunidade ainda só gostaria de citar rapidamente uma passagem de um relatório militar que descreve não vou ler mas de maneira geral descreve um dos ataques a um dos redutos de algumas testemunhas militares neste caso um médico de uma tropa militar que atacou um dos redutos e que escreveu um diário anos depois esses diários foram sendo publicados vejam vocês que a guerra termina em 1916 somente em 36 nós temos a publicação destes pelo menos deste diário especificamente falando e as as tropas militares tiveram um fotógrafo oficial nós não temos uma fotografia sequer de um combate nenhuma nós temos diversas fotografias das tropas militares organizadas em marcha ou se preparando para o combate ou os acampamentos militares como vocês podem observar na foto de baixo e acima nós temos fotografias também dos corpos de segurança que eram civis contratados e armados pela pelo governo brasileiro para combater os caboclos há quem diga que sem estas pessoas estes grupos que eram pessoas que viviam na região também mas que lutaram do outro lado do conflito digamos assim a guerra teria durado mais porque são pessoas com conhecimento da região que foram importantes para guiar as tropas militares nesta região e os croquis mapas militares originais que nós temos com o roteiro das marchas dos pontos de combate são muito interessantes e que contribuem bastante para uma pesquisa arqueológica também os trabalhos com a comunidade não temos muito dinheiro mas nós temos pessoas que gostam do nosso trabalho que querem fazer parte tomar parte do nosso trabalho e que nos ajudam por exemplo para alcançarmos um sítio arqueológico uma vez nós conseguimos somente ir com um barco e este barco foi alguém que nos levou até lá e que conseguiu nos ajudar a chegar até lá gostaria de falar um pouco de cada uma dessas três tipologias do contestado esses três tipos de lugares que nós estamos registrando continuamos registrando temos o sagrado os cruzeiros são cruzes que são instaladas na paisagem são lugares de devoção de religiosidade muito grande nós temos grutas nós temos poços e fontes milagrosas fontes d'água que teriam sido santificadas por estes monges eremitas as grutas seriam locais onde estes monges teriam dormido porque como eremitas não aceitavam dormir em casas eles dormiam fora das comunidades ou fora de casas de prédios outras formações naturais nós temos montanhas por exemplo que foram tem um caráter sagrado muito importante para citar um caso existe uma montanha nessa região que ela é muito importante para a população porque foi lá que um dos monges eremitas se passou eu não sei se eu consigo explicar mas estes monges eles nunca morreram eles se passavam eles resolviam ir para uma outra esfera espiritual e um desses monges decidiu ir para aquela montanha e se passar eles não morriam nós temos igrejas pequenas igrejas maioria feita em madeira quadros santos não vou entrar em detalhes aqui mas todo o reduto tinha um pátio central como uma praça e esta praça era muito importante porque eram ali que aconteciam e eram até complexos rituais religiosos dentro dos redutos e os cemitérios aí para mostrar apenas algumas fotos desses locais eles hoje estão alterados porque com o passar do tempo foram se construindo estruturas em torno destes lugares mas a nossa direita nós temos um poço não sei se não dá pra não dá não dá pra fazer isso aqui nós temos uma fonte d'água também extremamente industrializada digamos assim e de fácil acesso hoje você pode ir lá e abrir a torneira e beber uma água milagrosa facilmente está canalizada e aqui abaixo nós temos uma cruz que teria sido colocada em algum lugar por um destes monges e que com o passar do tempo as pessoas tiraram esta cruz do local colocaram em outro lugar e construíram um templo sobre esta cruz e houve uma polêmica muito grande interessante porque alguns garotos adolescentes arrancaram esta cruz aí pouco tempo e jogaram em outro lugar houve uma polêmica porque mexeu com a religiosidade de muita gente as ferrovias e as madeireiras então sobre esse aspecto industrial nós temos um registro fotográfico muito interessante da construção destes projetos capitalistas nessa região a ferrovia cortou toda toda essa região do estado de Santa Catarina nós temos hoje estações ferroviárias que viraram sítios arqueológicos lugares muito interessantes do ponto de vista arqueológico algumas ainda com o prédio com as estruturas em cotas positivas e outras que nós temos uma série de materiais no solo mas não há mais o prédio mas em ambos os casos nós temos lugares muito interessantes um trabalho que eu fiz que eu tenho desenvolvido numa das madeireiras é uma companhia então além da madeireira havia a vila dos operários havia todo um complexo era uma cidade industrial e que foi instalada nessa região dentro deste contexto e os caboclos tentaram ocupar esta madeireira mas não conseguiram a maioria foi morto atacaram a madeireira mas houve uma resistência muito grande e ainda hoje nós temos algumas estruturas mas por exemplo este local era um hospital que havia dentro da madeireira imaginem num local que não havia estrutura básica nenhuma havia um hospital com estas dimensões dentro da madeireira e este local eu tenho um interesse muito grande a informação de onde havia este hospital o prédio não existe mais mas eu tenho um interesse muito grande em escavar este local porque deve haver um potencial muito grande das lixeiras do hospital mas depois eu falo qual o problema que nós temos nós temos então fotografias da exploração do carregamento das madeiras nas locomotivas a vila operária que deve ser muito interessante de escavar também e o que ainda nós temos hoje alguns prédios foram restaurados a estação ferroviária o escritório central da madeireira foi restaurado e algumas estruturas estão desaparecendo quando eu visitei o local o cinema que havia dentro da companhia e tal tinha sido recém destruído digamos assim em sua estrutura maior a base da fábrica foi possível foi possível identificar e alguns trabalhos passando algumas fotografias para vocês de alguns trabalhos que nós estamos desenvolvendo neste local eu fiz algumas intervenções onde era a oficina oficina em espanhol é outra coisa workshop da da fábrica onde as locomotivas eram reparadas havia manutenção das locomotivas da companhia madeireira então nós temos todo um lixo vestígios desta oficina nesta área os materiais que as pessoas trazem para nós também e os lugares arqueológicos relacionados com a arqueologia propriamente dita os redutos as guardas avançadas que eram pequenas locais estratégicos que os caboclos criavam para observação das tropas militares ou para tentar resistir ao avanço militar fortificações nós estamos falando de madeira são estruturas muito eventuais que desapareceram com o passar do tempo acampamentos militares campos de batalhas e os cemitérios da guerra aqui algumas fotografias para vocês desses locais que nós estamos localizando e registrando no projeto estes locais de forma geral são locais onde haviam os redutos e rapidamente para falar uma não vai aparecer mas esta fotografia aqui o canto inferior a nossa direita era um local que as pessoas iam muito e faziam cultos religiosos até pouco tempo o proprietário do terreno não gostava dessa ideia não gostava que o seu local a sua propriedade privada fosse sendo invadida direto ele teve uma ideia ele construiu um lago ali ele escavou e abriu o que nós chamamos de açude e para impedir que as pessoas continuassem indo ali quando ele abriu quando ele mexeu mexeu com a terra apareceram muitos vestígios arqueológicos parte deste material foi parar numa coleção e parte desapareceu temos dois só para destacar dentre os diversos lugares que temos registrado temos dois lugares que não estão nos registros históricos escritos a nossa esquerda nós temos o que a população chama de crematório nós não temos o registro em local nenhum de que haviam estas estruturas no contexto da guerra o que são essas estruturas de pedra um quadrado de pedra isso a comunidade nos dá essa informação onde os caboclos que eram mortos num campo de detenção que nós não temos a informação no registro histórico também quando eles eram eles morriam principalmente de fome nestes campos de concentração jogavam dentro acendiam fogueiras dentro destes quadrados e jogavam os corpos e cremavam isso é memória oral isso é uma informação oral e que está muito na cabeça das pessoas que vivem perto nós temos a evidência dessa estrutura e nós precisamos avançar agora com relação a explicação de estruturas como essa eu localizei eu registrei esta mas segundo alguns algumas pessoas existe mais uma ou duas dessas estruturas e nós temos o que eles chamam de esconderijos também que é um local bem interessante uma espécie de caverna uma casa mata enfim um local que a memória oral diz ser o local onde os caboclos se escondiam escondiam armamentos escondiam alimentos e e era também porque o local é muito interessante existe uma abertura no teto e de acordo com a memória local era o local que os caboclos de maneira escondida observavam os aviões porque pela primeira vez pelo menos no Brasil não sei se na América do Sul nós temos o uso de aviões com finalidade militar e que foi um desastre dois aviões um pegou fogo antes de subir e o outro caiu na primeira missão militar que era de reconhecimento e se criou toda uma místia de que os caboclos derrubaram o avião que é algo interessante de se trabalhar também mas não há evidências de que haveria possibilidade dos caboclos terem derrubado o avião os cemitérios eu acho que é o tipo de sítio mais interessante alguns cemitérios estão junto a esses redutos a essas vilas outros estão separados ou localizados em algum ponto um pouco fora eu coloquei aqui também alguns cemitérios interessantes que estão nas margens da ferrovia que são cemitérios de operários da ferrovia que são muito interessantes também do ponto de vista de marco na paisagem mas quem sabe para o futuro de escavações este cemitério este aqui que a seta está mostrando é um local muito interessante é o local do primeiro combate da guerra existe uma vala que se chama vala dos 21 onde 21 pessoas que morreram neste conflito foram enterradas e existe esta sepultura que é um dos monges que morreu ele foi enterrado a toda uma mística porque quando ele morreu ele morreu no combate mas ele não foi enterrado as pessoas deixaram ele porque estavam esperando ele voltar à vida ele ressuscitar em algum momento isso ia acontecer e há o registro de que tempos depois alguns dias depois outras pessoas foram lá já o corpo em decomposição foram lá e resolveram enterrar o monge também separado daquela vala onde foram enterrados todos os outros e o proprietário do terreno ele é um historiador local uma pessoa muito simpática ele escreve muito sobre a guerra do contestado e eu ainda depois de muito tempo estou trabalhando para ver se ele autoriza podermos fazer pesquisas arqueológicas mais aprofundadas na área é uma área muito interessante do ponto de vista arqueológico e depois de algum tempo ele falou para mim para mim o seguinte ok eu autorizo escavar a vala dos 21 mas a sepultura do monge eu não autorizo você não pode mexer ali e por uma série de razões dentre elas é que há uma história de que esta sepultura foi criada pelo proprietário isso é muito interessante não há qualquer elemento informação de que o monge foi enterrado naquele local hoje para toda a população ele está enterrado ali mas nós não temos informação e o que é ainda mais curioso é que o local que existe uma placa dizendo vala dos 21 não há qualquer informação de que ali seja a vala dos 21 as pessoas perguntavam o tempo todo onde fica a vala dos 21 onde fica a vala dos 21 e há uma história de que o proprietário pensou eu vou fazer uma placa vou em algum local e vou colocar a placa e dizer que ali é a vala dos 21 isso é muito interessante hoje para a população estes são os locais mas só com arqueologia para a gente poder avançar eu tenho muito interesse escavar a vala dos 21 mas muito difícil a relação com o proprietário é bem complicada coleções objetos de colecionadores em museus nós temos bastante também este senhor ele é um colecionador que tem um acervo muito grande e percebam que tem uma bomba não deflagrada na mão dele extremamente perigoso como nós sabemos mas para essas pessoas é interessante que ele encontrou num reduto ele fez uma escavação uma verdadeira uma escavação de fato num reduto e ele falou que encontrou muitos esqueletos também só que ele jogou fora porque ele falou não esqueleto é muito não vou não posso ficar com essas coisas comigo isso não é bom tenho medo vai acontecer alguma coisa comigo se eu ficar com esqueletos e diz ele que encontrou muitos esqueletos mas sacou fora jogou fora e materiais militares ou cerâmica vidro enfim materiais mais que eles essas pessoas não se interessam por esses materiais elas geralmente jogam fora se interessam pelos materiais militares e um dos redutos que nós estamos começando ainda a trabalhar é o de Santa Maria que é o não é o último mas já é o reduto da fase final da guerra e que de acordo com informações dos militares e que foram colhidas com a partir de entrevistas com as pessoas na região e com os sobreviventes do reduto viviam neste reduto 3 mil pessoas é muita gente muita gente num lugar só teria sido o maior reduto da guerra nós localizamos esta área de acordo com informações locais e estamos desenvolvendo pesquisas temos usado apesar das polêmicas o detector de metais começamos agora a utilizar o detector de metais pela primeira vez este senhor é um colecionador um amador que pesquisa por conta própria nós chamamos ele tentamos trazer ele para a pesquisa mas é muito complicado um dia na pesquisa ele desapareceu ele ficou duas horas fora e eu fiquei assim o que 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 ele foi fazer né porque na verdade alguém falou para ele que havia um local que ele ia encontrar ouro então assim a sedução do ouro né e ele desapareceu da pesquisa e foi detectar metal em outro local depois voltou e continuou trabalhando então há uma relação mas é sempre muito complicado nós encontramos um círculo de pedra que chamou a atenção até para os moradores que nunca haviam visto isto é um círculo interessante essa é a parte depois de termos feito a limpeza nós teremos que ver se há alguma informação sobre isso ou com entrevistar mais pessoas na área de qualquer maneira uma estrutura muito interessante talvez esteja relacionado com a religiosidade ou não ou que ou é fora antes depois da guerra não faço não fazemos a mínima ideia e trincheiras que nós estamos localizando nessa nessa área até o momento nós não encontramos artefatos objetos mas nós fizemos apenas alguns poços testes e uso para finalizar então só para citar um dos exemplos dos usos do patrimônio da população nestes locais esse componente importante que nós temos na área nós temos o uso dos locais onde aconteceram combates e onde foram instalados redutos por grupos movimentos sociais grupos de esquerda e a igreja católica se utiliza muito na época da guerra a igreja católica contribuiu para o massacre dos caboclos hoje ela se apropriou desses lugares e se apropriou deste elemento religioso e utiliza em benefício próprio digamos assim e rituais religiosos que nós chamamos de missa não sei se é missa em espanhol também são realizadas nestes locais e um destes eventos da igreja católica que não é somente da igreja católica mas envolve movimentos sociais e grupos de esquerda também acontecem neste local onde teria ocorrido um combate e haveria de acordo com informação local não temos dados arqueológicos teria sido instalado um dos redutos e a cada dois anos há uma procissão que sai da cidade a cidade está lá ao fundo uma cidade muito pobre cidade de caboclo nesta região é cidade pobre isso é muito interessante continua-se e se observa ainda que a pobreza da região é a região mais pobre do sul do Brasil é reflexo do conflito há uma relação direta entre o conflito e a pobreza da região a cada dois anos há essa procissão e eles vão até este local caminham até este local e há todo mundo há rituais religiosos discursos políticos e religiosos com fraternização com comida com cantorias é muito interessante muito eu tive a oportunidade de presenciar e é interessante para fazer um trabalho etnográfico de observar como se apropriam de elementos históricos ressignificam os elementos históricos da guerra do contestado então essa reapropriação como eu falei para vocês é uma reapropriação que se relaciona com a resistência a luta política a luta por melhores condições de vida e que inclusive encontramos uma bandeira como a do Che Guevara e outros elementos de esquerda nessas procissões ou seja hoje a guerra do contestado ela está intimamente associada a estes movimentos de esquerda e quando eu falo que a igreja católica se apropriou desses lugares é a ala de esquerda a igreja católica nós temos não sei se em Espanha funciona assim nós temos uma divisão muito grande na igreja católica politicamente falando no Brasil entre esquerda e direita temos conservadores mas temos da teologia da libertação que nós chamamos que são que atuam os padres que atuam e trabalham mais nos oprimidos nos vencidos da história digamos assim neste caso nós temos muito interessante que as bandeiras cada uma tem o nome de um dos redutos da guerra do contestado então há essa reapropriação dos nomes e tudo mais desculpa eu me estendi demais mil desculpas os trabalhos continuam necessidade de avançar na localização de artefatos nós temos encontrado poucos artefatos ainda sem escavações amplas não vamos conseguir avançar engajamento maior com a comunidade avançar no estudo dos diferentes usos do patrimônio realizar cooperações nacionais e internacionais e algo que precisamos pensar a partir de agora são as valas coletivas eu acho que é um local muito interessante para tentarmos obter muitas informações sobre o contestado graças obrigado desculpa obrigado